Olá família, Cachela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft E aí pessoal, Cachela aqui com mais um vídeo E na verdade é um react galera pra vocês Do novo game aí E esse game galera Tá disponível lá na Epic Games Pra vocês comprarem antecipado Pra quem compra antecipado na verdade Vai ganhar uma DLC lá de graça E enfim Vamos direto aqui ao assunto Vamos ver o game Olha isso galera Olha isso os personagens entrando ali galera Pelos quatro personagens ali Dá pra entender que a gente já pode fazer squad Tá ligado? Olha a arma cara O game ele é totalmente baseado num filme Tá ligado pessoal? Num filme Olha como esse game ele foi baseado irmão Num filme Vamos lá Caramba mano Olha a quantidade de zumbi ali mano Olha isso pessoal A quantidade de zumbi velho A mesma coisa do filme Tá sendo aqui no game Vamos lá Caramba Olha isso mano Olha isso galera Várias cidades já mostrando aqui Moscou Jerusalém Modo co-op velho Modo co-op pessoal Caramba Que isso meu Deus do céu Player versus player galera Vocês tem ideia do que é isso? Então a gente vai poder jogar em squad Ou talvez em duo Eu não sei A gente pode encontrar outros players pela cidade Mano Vamos lá Mano Sensacional pessoal Sensacional mano Sensacional velho É multiplay velho Multiplay E a gente pode encontrar outros games pela cidade mano Orientada Disponível para PS4, Xbox One e PC Na Epic Games Tá vendo galera Vão lá Tá disponível para venda Mas vai ser liberado amanhã Eu não sei qual é o horário que vai ser liberado Mas A gente já tá com a gente A gente já tá com a live programada aí galera A gente já tá com a live programada aí galera Pra liberação a gente ainda tem que abrir tudo Amanhã de novo Amanhã de dia 6 de abril de 2019 Deixa o like aí Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreve no canal Tamo junto Tamo junto Tamo junto Amanhã vai ser top Tô com o time fechado aí Aqui é o Caveirinha Pentagram e M2 Tá ligado Eles já investiram também E Tem o Tem o Rogerinho também O 57 Que eu vou falar com ele Pra ele Vai comprar Fazer esse investimento também Aí quando não tiver o time Eu falo com o Caveirinha aí Eu enganjo ele no time com a gente Falou pessoal Like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Fui